Oi gente, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer desmoldante caseiro. Sabe desses desmoldantes assim, que em spray que a gente compra em lojas de confeitaria que costuma ser bem caro? Pois então, se prepara que hoje eu vou te ensinar a versão caseira pra você fazer aí na sua casa, tá? E pra você untar qualquer tipo de forma travessa, 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 é ótimo, travessa, travessa, assadeira, o que você quiser, tá gente? Esse desmoldante é super potente e até pra aquelas forminhas mais assim, sabe, mais difíceis, pra aqueles preparos super delicados, qualquer tipo de bolo aí. Você não precisa se preocupar porque não vai grudar. Então primeira coisa, você já aproveita pra deixar o like aqui embaixo do vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e também já ativar o sininho de notificações pra você ser avisado sempre que sair vídeo novo por aqui. Agora chega de falação e partiu começar essa receita, roda a vinheta. Então vamos lá gente, ó, basicamente você vai precisar apenas de três ingredientes. É super simples, é só misturar os três ingredientes e já vai tá pronto, tá? Peguei aqui um potinho pequenininho, aonde eu vou fazer aqui o meu desmoldante, mas no final eu vou recomendar pra você que você guarde ele num potinho com tampa, de vidro aí, de preferência, porque ele rende bastante e dura bastante, gente. Então assim, você pode fazer aí essa quantidade que eu vou passar aqui, que pelo menos ele vai durar umas duas, três semanas. Se você não fizer coisa com muita frequência, muito bolo, muito pão, muita coisa que precisa untar a forma, ele dura mais ainda, tá? Mas tem que tomar cuidado com o prazo de validade também e eu falo mais sobre isso no final. Vamos começar aqui pela manteiga, pode ser margarina também, tanto faz o que você tiver aí na sua casa. A gente vai colocar duas colheres de sopa. Uma, duas. E como eu falei, pode ser margarina sem problema. Vou colocar aqui no micro-ondas, tá aqui atrás de mim, pra derreter, tá bom? Uns 20 segundinhos no máximo. Ó, então, ó, derreteu a manteiga aqui, fica desse jeito aqui, bem líquida. A gente já pode colocar os outros dois ingredientes. Duas colheres de sopa também de óleo, óleo normal, óleo de soja, óleo de cozinha aí. Uma. Duas. E vai também farinha de trigo. Também duas colheres de sopa de farinha, tá? A farinha, além de ajudar a não grudar o que a gente for colocar depois aqui, ela também serve pra dar uma espessada no nosso desmoldante caseiro. Ele fica mais cremosinho, ó. Então, uma. Duas colheres de sopa. Um pouquinho mais. E aí, ó, você vai mexer até incorporar. E agora que eu percebi que eu peguei um potinho muito pequeno aqui, que eu vou acabar fazendo sujeira. Vou ter que mexer bem devagarzinho. E aí, quando você mexer bem, ó, tiver incorporado toda a farinha de trigo aqui, tá pronto já o desmoldante. Gente, simples assim, muito fácil, só misturar e tá pronto, tá? Ele fica assim, mais líquido, porque ainda tá quente a manteiga. Tá quente o potinho ainda que eu derreti no micro-ondas. Mas, conforme ele for esfriando, ele vai ficar um pouquinho mais consistente. E aí, você pode passar na sua forma com a ajuda de um pincel, fica bem fácil. Com papel toalha, pode espalhar com a mão mesmo, pegar um pouquinho assim com a mão e passar. Enfim, da forma que você quiser, tá? E agora, como eu prometi lá no começo, vamos falar sobre conservação. Como vocês podem ver, rende bastante, tá? Apenas com duas colheres de sopa de cada ingrediente. Rende bastante e rende muito mais ainda quando a gente for usar, porque a gente usa só um pouquinho, só pra pincelar mesmo no fundo e lateral de forma. Então, rende bastante. E o que você pode fazer pra guardar, como eu falei, é colocar num potinho aí com tampa, de preferência de vidro, pra ele ficar bem ali conservadinho. E não precisa nem levar na geladeira. Pode deixar pra fora mesmo. O importante é deixar tampado. E você pode usar ele aí num prazo dentro de 15 dias, duas semanas mais ou menos, que ele vai tá perfeito, tá? Pra você untar o que você fizer. E pra fazer o teste agora pra vocês, que esse desmoldante realmente funciona, vamos fazer um bolinho? Vamos? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai um bolinho aí. O bolo saiu perfeito, gente. Não grudou nada. E como eu falei pra vocês, olha como que fica quando o desmoldante esfria, ó. Fica nessa textura aqui cremosa, mais pastosa, parece uma pastinha mesmo, ó. Perfeito pra você passar com um pincel, com papel toalha, como eu disse, ou com a ponta dos dedos, você que sabe. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica desse desmoldante caseiro, pra você nunca mais grudar bolo nenhum por aí, tá bom? E se gostou, curte, compartilha aí também. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, gente. E aí, beijo. E aí, beijo.